E falando nisso, os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 vão ter novas modalidades, entre elas o squash, o beisebol e o softball. A nossa equipe foi conferir como são esses esportes que você confere agora. O squash é comparado com um xadrez. O professor de squash, Mauro Mais Jr., explica que a disputa tem tempo variável e fala como se pontua no jogo. Cada rali vale um ponto e quem faz 11 pontos leva o que a gente chama de game. Em caso de 10 a 10, sempre vai a diferença de dois pontos para fechar o game. De acordo com o professor Alexander Batista, o esporte é praticado entre duas pessoas ou em duplas, numa quadra fechada com marcações específicas. Então é usado também ali na quadra, onde vocês podem perceber, temos as demarcações vermelhas da linha de cima, a da linha de baixo, que é uma lata ou uma madeira, para quando a bola bater ali fazer um som diferente, e a linha do meio, que é a linha de saque. No saque, o adversário sempre tem que colocar a bola de um lado cruzando para o outro para dar início do jogo, então é usado aquela linha do meio da quadra, e mais as linhas do chão, onde está a demarcação de saque. Raquete e bolinhas com características peculiares são necessárias para a prática da modalidade. Cada atleta tem uma raquete, geralmente raquetes são feitas de carbono, com um material com uma corda um pouco mais flexível e uma bolinha de borracha. O squash é um dos esportes que passa a fazer parte do hall dos Jogos Olímpicos e vai estar presente em Los Angeles em 2028. A repórter Beatriz Pozzobon foi conferir outra modalidade esportiva bem popular nos Estados Unidos. Também entrou para o grupo dos novos esportes olímpicos. A gente veio até aqui no Jardim das Américas para acompanhar um treino de beisebol, mais um esporte que vai fazer parte das Olimpíadas de Los Angeles. Mas olha só, essa não é a primeira vez que o beisebol vai para as Olimpíadas, viu? A modalidade já fez parte do programa olímpico entre 1992 e 2008, e já está confirmada para 2028 e 2032. O beisebol é um esporte coletivo praticado por duas equipes de nove jogadores que alternam as posições de ataque e defesa. No fim, ganha quem fizer mais pontos. Um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, o beisebol é praticado por homens e mulheres. Aliás, a versão feminina do esporte é conhecida como softball e também vai fazer parte das Olimpíadas de Los Angeles. Para nós que militamos no beisebol, estamos bastante confiantes, né? Espero que mais pessoas venham a praticar esse esporte e que possam, durante esses oito anos, massificar bastante o beisebol, tanto aqui em Curitiba, como no Paraná e no Brasil. Por aqui, o beisebol também tem atraído os mais jovens. O Diogo começou a praticar o esporte aos cinco anos. Eu estava passando, andando com a minha mãe na rua, passando à frente do campo de beisebol. Aí, nisso, nós vimos o campo, um monte de gente fazendo esse esporte. Aí, eu e minha mãe se interessou, nós fomos, olhamos e conversamos. Aí, desde então, eu estou no beisebol. A prática do esporte exige agilidade, condicionamento físico e precisão. Habilidades que não faltam para os gêmeos Pedro e Guilherme, que no beisebol jogam em posições diferentes. Um faz um papel de receber a bolinha e fazer o máximo para a bolinha não passar. E o outro, a remessa para tentar eliminar o rebatedor. Talentosos, eles já fazem parte da seleção brasileira de beisebol sub-12 e sonham em um dia chegar às Olimpíadas. Para mim, seria muito gratificante representar o nosso país. Tchau! Tchau! Tchau!